Boa tarde, Grupo Giro de Cidade, Giro de Notícias aí. Eu estou acompanhando esse Giro de Notícias há uns 20 dias e eu estou vendo todo dia a dificuldade desse cidadão aqui, um cidadão que eu não conheço, vim conhecer hoje, e eu vi que realmente tudo que ele fala no grupo é pura verdade. As histórias que ele já me contou aqui, pessoas que ele ajudou, vários vereadores, prefeitos, pessoas de grande conceito da nossa cidade e deixar o cidadão chegar no momento que ele está chegando. Abrir a geladeira dele agora. Só água na geladeira, gente. Uma pessoa que já colaborou com o município da nossa cidade há mais de 30 anos trabalhando no mototáxi, uma pessoa conhecida por todos, que já elegeu vários prefeitos e vereadores. Infelizmente, hoje ele está esquecido aqui. Isso me dói no meu coração. E eu estou vendo aqui nesse momento, não é trazer ajuda nenhuma a ele, não. Eu vou fazer um compromisso com ele neste momento, de arrumar um emprego para ele, para ele voltar a ser o cidadão normal. Aquela pessoa que vai ter o seu trabalho todo dia e chegar a fim do mês vai receber o seu salário, pelo menos para pagar as contas da casa dele e ter o alimento para ele comer. A gente fica muito triste com isso. A classe política da nossa cidade, que só usou esse cidadão. Só usou ele. Depois que ganharam, viraram as costas para ele. Eu nunca conheci esse homem. É a primeira vez que estou vindo aqui e estou com o meu coração abalado. De ver a situação de uma pessoa dessa, no ponto que chegou, abrir a geladeira só ter água. Uma pessoa influente, que já elegeu vereador, prefeito, trabalhou para todo mundo. E chega na hora dessa, não vê um cidadão, vim aqui na porta da casa dele. Agora é domingo, larguei a minha casa, vi o vídeo dele pedindo, pelo amor de Deus, e eu vim aqui para comprovar. Estou aqui para fazer esse compromisso com o senhor. E você pode ter certeza que quem fala é Márcio Bertone. Aqui fala e faz. É isso aí. E eu quero pedir aqui, gente, desculpa de eu estar chorando, né? Porque igual o Márcio Bertone aqui já falou, eu já ajudei todo mundo a eleger tudo que vocês pensaram nessa cidade, todos os vereadores. Eu não sei se eu posso citar, não. Citar não, todo mundo. Tiago Muniz, tudo, Cadidé, todo mundo. Por último foi o João Mototáxi, Percival 18 Campanha, Pedro Táxi. Por último agora foi o governador que ganhou lá em Cuiabá. Cadê? Eu fazendo esta pele, ele não apareceu um filho de Deus. Mas aqui eu quero me pedir para o meu povo de Rondonópolis. Esse homem aqui tem Deus. Ele apareceu na minha casa, o Márcio Bertone. Ele dá para você ver. Ele viu a situação que estou passando aqui, minha gente. Não é brincadeira. Mas Márcio Bertone, você tem minha palavra. Aonde você for, meu irmão, eu vou estar com você. Como não. Aonde você for, eu vou estar com você. E eu quero falar para vocês, minha gente, que ele não veio trazer ajuda para mim, não veio trazer nada. Ele se sentiu porque esse homem aqui tem coração. Então vamos ficar de olho, meu povo de Rondonópolis. Nas pessoas que abriu a mão para o negro velho. É isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos, Márcio Bertone. Em nome de Deus.